Eu fiz essa daqui para as meninas que encostam no fluxo Que bebe catuava com gelo de coqueiro Fala com tudo que fica loucona Vai se acabar, se pede das amigas E começa a dançar, e começa a dançar E começa a dançar Loucona ela tá do que sei lá Acho que é de bala de doce também De catuava Loucona ela tá do que sei lá Já vi ela com bala com doce também Com catuava Loucona ela tá Do que sei lá Acho que é de bala de doce também De catuava Acho que é de bala de doce também De catuava Acho que é de bala de doce também De catuava É insete Eu fiz essa daqui para as meninas que encostam no fluxo Que bebe catuola com gelo de coquê, fala com tudo Que fica loucona, vai se acabar, se pede das amigas E começa a dançar, e começa a dançar, e começa a dançar Loucona ela tá, do que sei lá, acho que é de bala, de doce também, de catuaba Loucona ela tá, do que sei lá, já vi ela com bala, com doce também, com catuaba Loucona ela tá, do que sei lá, acho que é de bala, de doce também, de catuaba Acho que é de bala, de doce também, de catuaba Acho que é de bala, de doce também, de catuaba E aí, GSP, o seu canal, parceiro, tá mais acessado que Xvideos Ha, ha, ha Tchau 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 Tchau